Vou fazer um risoto de alho poró, vou deixar o alho poró que já tem ficadinho. Uma pitadinha de sal, que já vem pegando o sabor, bem pouquinho, vou pôr mais um fio de azeite, que já achei pouco. Agora vou pôr alho fatiado, cebola roxa, alcaparras lavadas escorridas e uma folhinha de louro. Então vou pôr alho, vou pôr alho, vou pôr alho, vou pôr alho. Mais uma pitadinha de sal. Já tá soltando os aromas também, aroma bem bom. Agora vou pôr um pouco de vinculinária. Agora é água, bebendo, eu não tô sem caldo de legumes. Então vou só usar, já tem bastante pentejo, vou fazer só com unidade de verdade, só as das naturais. E certo alcaparras também é, né? Acrescentei a manteiga, parmigão, manjericão picadinho, sal, cebolinha, tudo e pouquinho. Agora já tá pronto, já posso desligar. Só deixar tampado aqui alguns minutos, já dá pra servir. E umas raspinhas de limão cilhame também coloquei. Não botei o suco, porque eu botei o creme de leite. E o manjericãozinho aqui. É isso. Eu vou acrescentar uma caixinha de creme de leite, que eu gosto mais cremosinho. Eu vou acrescentar uma caixinha de creme de leite, que eu vou acrescentar uma caixinha de creme de leite. Aproveita, precisando de um pouquinho de sal. Vou colocar mais um pouquinho de água. Colocar mais um pouquinho de vinho. Obrigado.